Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, antes da gente começar com esse vídeo, onde eu vou mostrar um pouco do meu High Yellow Gameplay pra vocês, eu queria falar um pouco mais sobre uma das coisas que vem dentro aí do nosso Legion Y720. Muitos ainda me perguntam sobre iluminação, resfriamento e todo o sistema que a Lenovo coloca dentro do Legion Y720. E hoje eu vou mostrar pra vocês o Lenovo Nervesense, beleza? Então vem comigo. Bom pessoal, então já estou aqui no meu Lenovo Legion Y720, já abri o meu Nervesense da Lenovo, como vocês podem ver, está aqui na tela. E ele mostra aqui em cima tudo como funciona a sua CPU, sua memória, sua GPU, seu disco rígido, todas as informações que você precisa saber. E aqui algumas informações e algumas coisas legais. Primeiramente, o resfriamento externo. Você pode ativá-lo. Olha o barulhão que vai fazer. Consegue ouvir? Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas sai uma ventania aqui e vai dar o resfriamento externo necessário aí para o seu notebook. Claro, caso você fique aí, sei lá, 10, 20 horas jogando no notebook, você vai precisar de um resfriamento externo nele. Não que precise nesse Legion Y720, porque eu já disse pra vocês em outros vídeos, em outros momentos, que eu não vejo as PCs quinta de jeito algum. Nós temos também outra feature aqui, bem legal, que é a melhoria no som. Vocês podem ver aqui, o Legion Y720 conta com a tecnologia do Dolby Atmos, então você pode melhorar o som por conta dessa tecnologia. Quando o sistema detectar o jogo, iniciará o Dolby para aprimorar os efeitos de som. Então você vai dar ON, ele vai dar os efeitos ligados, e aí você vai poder mexer em todas as configurações dentro do seu Dolby Atmos, que eu vou mostrar pra vocês. O Dolby Atmos aqui aberto, você pode configurar a saída de som do jeito que você quer. Então vamos supor que você vai assistir um filme, você vem aqui e clica na aba Filme, então ele vai otimizar o seu som pra assistir um filme. Quer ouvir uma música? Vai na aba Música, ele vai otimizar o seu som pra ouvir uma música. Vai pro jogo, vai deixar ainda melhor a qualidade do som pra você jogar os seus jogos. Vai querer conversar com alguém? Vai usar o chat de voz? Utiliza aqui a aba Voz, e com isso você vai ter o melhor desempenho com essa tecnologia do Dolby Atmos. E claro, também não podemos esquecer da mudança de luz, que é muito importante. Como vocês podem ver, no momento o meu teclado está sem luz, desligado, apagadinho. Mas, se você por acaso quer jogar no escuro, ou se precisa jogar em um ambiente mais escuro, e não quer perder a chance de enxergar as teclas que você precisa pra digitar, às vezes, alguma coisa, pra jogar também, Então você pode vir aqui, você pode montar três estilos padrão, um, dois e três. Eu gosto bastante do dois, que eu mesmo já montei, que é esse que vocês estão vendo agora aqui no meu teclado. Você deixa uma parte do teclado de uma cor, outra parte de outra cor, e assim vai. E claro, você pode também personalizar, como eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, com a cor que vocês quiserem, beleza? Aí você salva, pode restaurar e tudo mais, pode mudar pra respiração, pra pulsação, pra suave, então onda. Você pode deixar do jeito que você quiser, aí o seu teclado brilhando, pulsando ou respirando nas suas teclas coloridas, beleza? Com isso, você não vai ter dificuldades pra digitar ou jogar num ambiente um pouco mais escuro, um ambiente sem luz. Bom, galera, então foi isso, esse foi um pouco mais aí do Lenovo Nervesense, com tudo que você pode fazer, tanto a iluminação, quanto o Dolby Atmos, que é muito bacana, resfriamento externo, e todos os features que você pode conseguir dentro desse Lenovo Legion Y720, beleza? Então agora, fique com o vídeo. Eu vou, vou de Zaya, 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 Zaya daqui, Zaya de lá, Zaya aqui, Zaya aqui, Zaya daqui. Eu vou testar o que o Dumbullift tá usando aqui, pra Zaya. Ele tá usando feitiçaria, com celeridade, e tempestade crescente. Eu vou usar o que o Dumbullift usou pra Zaya aqui. O Dumbullift usou, então eu posso usar. Tendo guardar o máximo de mana possível. O que é isso? Olha lá, R.A.G. Eu não esperava por esse tipo de rotação, mano. Vai, nível A. Aí, tomou no cu pra caralho. Estuna! Ah, ela ficou stunada. Ah, a Vanny tá morta. Nossa, vem pro papai, Vanny. Ela ficou stunada, ela não conseguiu ativar o quê? Eles vão destruir minha torre! Cadê meu Chaco? Puta merda, os caras destruíram a torre com 7 minutos de jogo, velho. Segura essa wave aí, vamos zonear. Tentar a zona, segurar, né, o máximo possível da onda de Minions pra negar o farm dela. Eles jogaram o Yasuo aqui. Nem vi os caras fazerem o dragão ali. Na real, quando eu vi era tarde demais. Eu invertei também! Ela tá com um pouco de medo em questão dos itens, não sei. Olha isso aí, atrás da gente! Torre, torre, torre! Ah, eu devia ter, sei lá, tentado andar mais, eu acho. Quando o Lee Sin tentou me chutar pra não tomar o chute, mas ele se posicionou bem pra torre. Minhas penas não pegaram, isso foi mó mentira. Nossa, Orne é um boneco muito forte, velho. Se ela acerta ali, era um abraço. Aí, você tá morto. Caralho, eu fiquei clicando nas penas. Sério, eu fiquei... O mais rápido possível, velho. Galera, esquece um... Lindo o Stundani, velho. Galera, esquece um pouco das penas da Zaya, velho. Pouco não, galera, esquece total. Ele tem ult ainda, eu acho, hein. Comprar, velho. Tô bem forte. Bem forte. OTP. OTP. Mata, 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 mata. Quando você tenta focar a venta... Os quatro me focaram. Eu tomei o ult do Rakan, o ult do Yasuo, o ult do Malzahar e o ult do Leicin. Ai, morri, morri. Sim, você vê como a torre é forte. Caralho, eu tomei o ult do Sin, que chato, cara. O ult do Sin, que chato, cara. O ult do Sin, que chato, cara. O ult do Sin só me foca, velho. O ult do Sin só me foca, velho. O maluco chatão. O ult do Sin só me foca, velho. O ult do Sin só me foca, velho. O ult do Sin só me foca. O ult do Sin só me foca, velho. Tudo como no além. É então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errou. Tomei, tomei, tomei. Tomei mal. Tomei esperando um passado no cara. Mano, ele cingou todos os ults dele do jogo em mim. Todos, todos, todos. É numerido no um ult diferente em outra pessoa. Tomei, 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 tomei.